Pelo bem que tens feito a mim, não merecedor Mas provastes o que? O seu amor Nem as vozes de milhões de anjos Expresso a mim A gratidão Mesmo porque o que almeja o seu Eu devo tudo a ti Quem tem um braço leve pra agradecer, levante a mão assim Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória É a bênção Sem fim O seu sangue Que lavou-me Seu porquê Restaurou-me Adeus, seja glória Que as bênçãos Sem fim Aleluia É tão bom ter um coração grato E agradecer àquele que é digno Aleluia Aleluia Maravilha Maravilha Que eu não me abençoe Que eu não me abençoe Pra quem? Para ti Sua vontade De obedecer E no Calvário Eu recebei No Calvário Irei Me doer Adeus Seja glória Adeus Seja glória Adeus Seja glória Pela fé E o salto Sempre Com teu sangue Eu sou a igreja Me lavou Seu poder Seu poder Restaurou-me Adeus Seja glória Que eu sou a igreja Que eu sou a igreja E o salto Eu sou a igreja Pra você E o salto Eu sou a igreja Eu sou a igreja Pela fé